Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui no quarto do Pedro, porque eu vou mostrar pra vocês como eu organizei as roupinhas dele antes dele nascer. E vou aproveitar pra dar umas dicas pra vocês de umas coisas muito legais que eu fiz aqui também. Pra você que tá grávida agora e tá pensando, poxa, como que eu vou organizar o quarto do meu filho, como que eu vou fazer pra funcionar legal depois que ele nascer, principalmente se for o primeiro filho, né? Porque eu lembro que no do Marcelinho eu fiquei bem perdida, sabe? Eu não tinha noção, né? A gente não sabe como vai ser, então a gente não sabe como que a gente faz pra organizar tudo, etc, etc. Então na época eu fiz umas pesquisas, apliquei e tal, mas dessa vez eu já tava mais experiente, eu já sabia mais ou menos como ia funcionar. Também fiz pesquisas no YouTube, na internet, com dicas das pessoas, né? Pra me ajudar, enfim. E hoje eu vim gravar pra vocês como tá organizado aqui, eu não mudei nada desde que ele nasceu, então tudo que eu fiz antes dele nascer tá funcionando muito bem e eu queria aproveitar pra compartilhar com vocês. A gente vai começar pela cômoda, que na minha opinião é o ponto principal do quarto. Claro, se você não tiver como ter uma cômoda no seu cômodo, se for muito pequeno, se for trocar na cama, etc, não tem problema, você vai conseguir outra solução pra isso. Mas se você tem uma cômoda como eu tenho, a gente tem que ficar atento a alguns itens pra que eles funcionem legal na hora que a gente tiver com o neném aqui em cima. A minha primeira dica pra vocês, se você puder, é claro, é você comprar um trocador que tem essa dobra, essa bordinha aqui elevada, que evita que o bebê role pros lados, né? Isso traz mais segurança pra gente que é mãe e tal. Pra vocês conseguirem ver, ele tem as laterais dos dois lados mais alta do que a parte onde a gente deita o bebê. E isso faz com que ele fique muito seguro aqui em cima. Outra coisa muito importante é o kit higiene. Muita gente não usa, né, não se dá bem com isso, acaba usando mais o lenço umedecido, mas eu tenho que confessar pra vocês que eu uso sim, uso até hoje e pra mim dá super certo. A única diferença é que agora eu não esquento mais a água pra pôr na garrafa. A água que fica na garrafa é uma água em temperatura normal. Mas aqui em cima, o que eu considero importante você ter? Uma garrafa de água, álcool gel pra você higienizar a mão antes e depois da troca, cotonetes pra limpar o umbiguinho, assim, no começo, que o umbiguinho não caiu, e depois do banho pra você limpar o vidinho e etc. Um potinho com algodão, a pomada pra passar no bumbum, e um potinho que você vai colocar a água pra molhar o algodão. Aqui em cima também deixo a vitamina que ele toma todo dia, então são duas gotinhas dessa vitamina. Então já fica aqui porque assim que eu trago ele do banho, que é uma coisa que ele faz todo dia, eu já me programei pra dar vitamina nesse horário. Então eu tô trocando ele, eu já vejo, e já dou a vitamina pra ele, fica bem mais fácil. Esse kit você encontra pra comprar pronto, no meu caso eu montei, então eu comprei os itens separados e montei o kit. Esse suporte aqui, inclusive, é aquele suporte de colocar no sofá, sabe? No braço do sofá pra pôr a copa, etc. Então eu comprei só as peças e montei todos eles aqui. Na cômoda eu optei por deixar sempre as coisas de uso imediato do Pedro. Então eu tenho fraldas, todos os produtos de higiene dele, tipo hidratante, sabonete, escova de cabelo e etc. algodão, paninhos de boca e fraldas de pano. Na segunda gaveta eu tenho bóris de manga longa, RN, bóris de manga longa, P, eu tenho bóris de manga longa com estampa, bóris de manga curta, tamanho P, e camisetas. E aqui no cantinho eu coloquei as meias. Essas divisórias de gaveta que eu coloquei aqui, eu fiz todas elas com papel pluma, porque aí fica mais fácil de organizar todos os bóris na gaveta, eu consigo ver todos que ele tem, e nenhum deles fica amassado, e nem caindo pros lados e tal, então é bem legal. Essas divisórias de papel pluma são muito fáceis de fazer. É só você cortar a divisória do tamanho da gaveta que você quer, tanto da profundidade quanto da largura. Depois que você tiver todas as partes prontas, você vai fixar elas na gaveta com pedaços de contact. Ou também você pode usar fita. O bom do contact é que eu sei que na hora que você tira, ele não danifica a gaveta, e aí você pode fazer o desenho que você quiser interno. Você pode fazer com meias, grandes, pequenas, você pode fazer divisórias na vertical, como eu fiz na gaveta de bóris e de calças. Enfim, dá pra fazer N coisas, e deixar a sua gaveta muito mais organizada. Eu coloquei também nas gavetas uma identificação com etiquetas, então tá escrito nas gavetas tudo o que tem aqui, porque aí qualquer pessoa que mexer e for trocar, consegue achar a roupinha dele bem mais fácil. Na terceira gaveta, eu coloquei calças, então eu tenho calça RN com pezinho, calça P com pé também, calça sem o pezinho, e aqui do lado eu deixo os conjuntinhos, quando tem a calça e a camiseta, bermudinha e camiseta, que não tá aqui porque tá lavando. E na última gaveta, eu deixei os lençóis, então lençol e lençol, e aqui já tem umas roupinhas que ele perdeu já, que eu tô separando pra guardar. Bom, agora a gente vai pro guarda-roupa, o guarda-roupa do Pedro é um guarda-roupa grande, eu optei agora pra ele comprar um guarda-roupa grande, porque do Marcelinho eu comprei aqueles guarda-roupas de bebê, que a gente compra junto com o berço, etc. E eu me arrependi, porque chega uma hora que não cabe mais nada, e a gente precisa de espaço, né, não tem jeito. Então, nessa primeira parte, começando aqui em cima, eu tenho as caixas, tanto de estoque, então nessa caixa aqui, eu tenho vários produtos extras dele, ó. Então tem lenço umedecido, pomada, etc. Eu tenho também uma caixa de remédios aqui, e ali no cantinho eu tenho uma caixa com algumas recordações dele, então tem o umbiguinho, a toquinha, né, da maternidade, como vocês viram no vlog, eu coloquei lá no cantinho. Essa organização com caixas é boa, porque fica fácil de você saber onde estão as coisas. E colocar etiquetas do lado de fora também, com o que tem dentro, porque aí você pega só o que você precisa. Aqui embaixo ficam todos os macacões dele, então tem de RN, de 0 a 3, e até 6 meses. O resto, que ele tem maior que isso, tá guardado, e aí eu vou colocar aqui só quando ele for perdendo os que já estão aqui. Eu também fiz aqui, ó, na parte dos cabides, um separador, então eu sei onde ficam os macacões de 0 a 3, e os macacões de 0 a 6. E aqui embaixo ficam os sapatinhos, que são mais de enfeite, porque na verdade ele não usa. Nessa primeira gaveta ficaram as toucas dele, ficam todas aqui. Nessa segunda gaveta, eu tenho todos os babadores dele aqui, e lá embaixo as fraldas. Aqui na parte do meio eu tenho a caixa de recordações, como eu falei pra vocês aqui em cima, e umas coisinhas minhas, que não tem nada a ver com o Pedro. Porque a gente aproveita todo espaço que a gente tem. E aí eu coloquei cobertores e mantas nessas duas prateleiras. Aqui embaixo não tem nada. Como vocês podem ver, tem um papel pluma ali ainda, que eu não usei, e o aquecedor dele, né, porque quando ele nasceu tava muito frio. Então eu deixei ali. Mas como vocês podem ver aqui, também nessa parte do guarda-roupa, eu etiquetei tudo. Então tá escrito aqui, ó, mantas, toalhas, cobertores, então tá tudo identificado direitinho, onde tem que guardar o quê. É, vocês vão ouvir o Pedro aí, porque ele tá ali no berço. Então qualquer pessoa que precisar, ou tiver que guardar alguma coisa, sabe exatamente onde colocar. E isso é uma dica muito legal. Aqui na última porta, então eu tenho as blusas, as camisas e alguns bores, que são conjuntos de blusa de moletom, tão aqui, porque as blusas tão pra lavar. Então essa parte fica penduradinha aqui. Aqui na parte de cima, eu tenho uma impressora e a minha máquina de costura, então não é nada dele, né, enfim. Aqui eu coloquei a mala dele, o canguru, e a bolsa dele também fica aqui. Essa daqui é a bolsa de passeio maior, que eu tenho essa maior zona, e tenho essa menorzinha que tá aqui, que eu usei hoje, então ela tá aqui na poltrona. E nessas gavetas aqui, ficaram alguns documentos, então tem a minha, o meu planner fica aqui, a minha pasta de lição de inglês fica ali, e aqui tem as pastinhas de documentos médicos, tem a minha pasta de quando eu tava grávida, a pasta dos meninos e tal, pra quando a gente vai no pediatra, ficar mais fácil. Então é isso, gente. Essa é a organização do quarto do Pedro. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá tudo bem básico e bem simples, mas bem organizado, e é isso que eu acho importante, sabe? Porque quando a gente tá com um bebê pequeno, a organização das coisas ajuda muito, no dia a dia, sabe? Na hora de trocar, na hora de tirar do banho e etc. Se você tiver alguma dúvida, se tiver alguma curiosidade, quiser falar alguma coisa pra mim, deixa aí nos comentários, que eu leio e respondo todo mundo. E se você tiver alguma dica ou sugestão, também pode deixar aí, que eu vou adorar ler. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo pra vocês, até o próximo e tchau!